Música Daí pesadinha, vamos correr, vamos Olha Pedal shift aí, olha Vamos ver se o Thiago é bom pra dirigir Thiago é ruim pra caralho Olha Fazendo simulador de capacete Pra foder né, Thiago é um velho foda Ó, pegando as mães Vamos lá, vamos lá Passar esse cara Uh Uh, uh, um, um, um Ele passou aí Ó Ó Opa Passei um Mas é tudo louco, velho Tô no quarto Vamos lá Tem 20 minutos de pista aberta 20 quilômetros contando Os instrumentos que vieram Pra pista pra esse segundo Meio classificador Campeonato Brasileiro Com o patrocínio da festa O Brás O Brás Juntos Jovei Uini Servitec Ó, também quatro Ah, passei reto Ó, melhor aí Ah, só foda De bombeiros Agradecer A prefeitura de Pinhais Prefeito Luizão E amanhã a gente vai estar A cadeirada Antes de todo o domingo Aqui Com os concessionários De lojas de motos Da Grande Curitiba O trabalho que o Orley Faz aí De divulgação De apoio dessas empresas Enfim, amanhã estaremos falando Bastante da moto ouro Da Trenalina Móculos Mótuo Savages E no moto Motocupo Motosprint E a TN Sacanedo Adair Mótuo E também da UDG Olá, velho E aqui em nome do evento É pra fazer Agradecimento especial Ao Antel Bristol Portão do Iguaçu Ah, será, será Fala sério Será que vão chegar em primeiro? Ah, já acabou Ah, já acabou em segundo Olha lá Segundão É nóis, é nóis Fui